Olá, meu povo! Hoje eu vim aqui toda trabalhada na olheira, nas espinhas, na cara natural mesmo, porque senão esse vídeo não sai. Então, nós vamos falar hoje de semana 16ª, 19ª, deixei acumular em um tsuqui, um tsuqui, um tsuqui, mas vamos indo, é porque não aconteceu nada muito importante. Então, antes de começar o vídeo, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a todo mundo que deixou palavras de cara, tanto no vídeo que eu anunciei a gravidez, como no vídeo que eu falei o sexo do bebê, todo mundo comentou, se divertiu, teve muita gente que acertou, teve gente que errou, e eu gostei muito, muito, muito da interação de vocês, eu tô gostando muito dos vídeos de gravidez, de maternidade e tudo, vocês estão interagindo super, e eu quero agradecer muito o carinho de todo mundo, as palavras, os desejos de muita saúde pra mim e pra minha bebezinha, tá bom? E é uma menina, né? Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, revelação. Quem ainda não viu a nossa loucura, que foi muito engraçado e muito doido, porque tinha que ser assim, né? A minha cara, então está aqui no vídeo. E em breve, depois desse vídeo aqui, no próximo vídeo de gravidez, de maternidade, eu vou anunciar o nome dela, porque a gente já decidiu o nome dela. Então, eu queria começar já dizendo que ela já tem um nome, já tem até coisa com o nome dela. Mas eu vou falar no próximo vídeo, porque eu quero gravar um vídeo especial também, como eu gravei o outro, anunciando a gravidez, anunciando qual é o sexo, e eu acho que vocês merecem vídeos legais e criativos pra anunciar essas coisas, né? Que são momentos importantes. E então, bora começar, nós vamos falar da décima sexta, décima nona. Na décima sexta, ele era uma pera, ela, né? Que agora eu só posso falar que é ela. Na décima sete, ela virou um pedaço de gengibre. Na décima oitava, ela virou um pimentão. E agora, na décima nona, ela é um coco seco. Essa é uma redondinha, bonitinha, um coquinho seco. O feto mede por volta de 15 centímetros da cabeça até o bumbum, pesa aproximadamente 240 gramas. Ele já começa a engolir líquido amniótico e os rins começam a ser produzidos na urina. O cabelo está começando a aparecer e ela deve ser cabeluda, porque dizem que se azia quer dizer que é cabeluda, minha filha. Então, eu estou sentindo azia que não acaba mais. Você já chegou na metade da gestação, já está quase entrando na vigésima semana e seu útero chega até o umbigo e deve crescer cerca de um centímetro por semana. Você deve estar começando a sentir leves chutes e escambalhotas. Ainda não, para algumas mulheres demora um pouco mais, você vai ver. Daqui a pouco vai ficar até difícil dormir com tanto movimento. Tópico 2, que são os cosméticos e os exames. Eu fiz um ultra particular por volta da 15ª virando para 16ª. Aí foi nessa consulta particular que a doutora deu 100% de certeza que era uma menina. Aí eu falei, mas você tem certeza que eu estava cedo e tal? Ela, não, eu tenho certeza absoluta. E porque ela falou que viu dois tracinhos e esses dois tracinhos era a vulva. E eu estou ansiosa para fazer outro ultrassom para poder confirmar mesmo, porque eu já saía louca comprando as coisas de menina sem ter mais de um exame para comprovar. E de cosmético repelente de praxe, vou deixar aqui sempre aquele aviso, por favor, gravidinha, tentante, o problema não passou. Agora que está vindo o verão, só tende a piorar. Então, se você mora em áreas de risco, principalmente eu, o Salvador, acho que é segundo lugar, ou é o primeiro, não sei, no país, que tem mais casos de microcefalia. Então, se você é gravidinha, se você é tentante, não descuide do repelente, por favor. Eu já tenho vários, como eu mostrei para vocês, e eu uso 24 horas por dia. Então, por favor, usem o repelente. E esse é o cosmético que eu mais usei neste momento, né? Eu fui queimada por uma água viva aqui na perna, só que aqui é bem perto do biquíni, não é, não convém mostrar. E está uma mancha vermelha, vermelha. Tipo, na hora ficou aquela coisa, né? E agora ficou uma mancha vermelha. E eu queria saber também se vocês têm dicas do que passar em cima para tirar essa mancha, porque eu já ouviu falar que tudo na gravidez mancha. Eu não quero ficar com essa mancha horrorosa aqui, porque ela é tipo desse tamanho assim na perna. Então, se vocês tiverem dicas para isso também, para queimadura da água viva, que no dia, no segundo dia também ardeu para caramba. Terceiro tópico, minhas roupas e o corpo. Eu estou comprando roupas mais folgadinhas e eu engordei um pouquinho. Não sei ao certo, porque eu não me pesei desde a última consulta. Na última consulta, como eu disse, acho que eu tinha engordado, se eu não me engano, uns 2kg. Eu ainda não me pesei nessa e eu queria muito saber quanto que eu estou pesando, mas na verdade, assim, eu não perdi as roupas ainda. Short e calça, eu não consigo mais abotoar, só a parte do botão. A parte do zíper funciona, mas só a parte do botão que me incomoda. O zíper, às vezes, eu tenho que baixar um tiquinho, né? Mas caber na perna, caber em si, no corpo todo ele cabe, sabe? Só não fecha o botãozinho. Ah, e teve gente que pediu para eu mostrar a barriguinha no vídeo. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Já está bem inchadinha, bem grandinha. E eu estou umbiguda, gente, estou umbiguda. Aqui, essa aqui já é minha barriguinha já, minha pancinha. Para vocês verem, já tem uma certa barriguita, né? Que teve gente que comentou aqui embaixo pedindo para eu mostrar a barriguinha no vídeo. Então, está aqui meu buchinho, meu buchinho. Tópico 4, mal-estar ou mudança do sono. Eu senti mais dor de cabeça, nesse período. E mais cansaço. Eu não estava sentindo cansaço, mas não é sono. Porque sono, como eu disse, eu não sou uma pessoa que estou sentindo sono. Não sou uma grávida normal que sente sono, entendeu? Mas eu comecei a me sentir mais cansada. Tipo, um dia eu fui fazer faxina aí na casa, eu consegui fazer faxina numa parte da casa pela manhã. Aí eu tive que descansar, almoçar. Aí depois do almoço que eu tive que terminar a faxina na outra metade da casa. Porque antes eu fazia tudo de uma vez. E agora eu já não consigo mais tudo de uma vez, porque eu estou mais cansada. Mas... Estou bem. Desejo ou falta de alguma coisa? Eu fiquei com muita vontade de comer fritura. Eu não sei se eu falei isso no vídeo anterior, mas eu já estava antes e uma época atrás parou. E agora eu voltei de novo. Muita vontade de comer fritura, hambúrguer, só besteirada. E é o que me dá. Mas dessa vez era fritura mesmo. Tipo, coxinha, pastel, coxinha. Eu fiquei com muita vontade, mas não comi. Queria muito, muito, muito. E sempre bate aquela vontade de comer comida japonesa. Eu também não comi mais. Tem muito tempo que eu não como. Mas eu acho que nem desejo essas coisas, sabe? Eu acho que é vontade mesmo, porque eu amo mesmo comida japonesa. Então, como eu amo, isso é vontade mesmo. Não é desejo, não. Seis, era humor. Eu acho que eu estou mais bem humorada agora. Em compensação, minha pele não está legal, não está favorecendo. Mas eu acho que eu estou melhor. Então, o tópico 7 é ansiosa pra quê? Como eu disse, eu já contei pra vocês o sexo da bebê e eu estava com muita vontade de contar, porque eu quero começar a botar as coisinhas dela na internet. E agora eu estou ansiosa pra contar logo o nome, porque eu quero, tipo, me referir a ela pelo nome dela. Coitada, ela tem um nome, então ela precisa ser chamada por esse nome. Então, a minha ansiedade agora é contar pra vocês, anunciar o nome da minha baby. E eu quero até fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero saber quem adivinha o nome da bebê. Pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou mandar um beijo no próximo vídeo, no próximo diário de maternidade, pra quem acertar. 8. Melhor momento das semanas. Eu acho que o melhor momento foi quando eu falei pra vocês que era uma menininha, a nossa baby girl, nossa princesinha. E eu recebi muito, muito, muito carinho de vocês. Eu acho que desde o momento que eu anunciei a gravidez, eu estou recebendo muito carinho. Então, eu estou muito feliz. Está entrando muita gente nova aqui no canal. Então, se você já é novo, está chegando aqui hoje por causa desse vídeo, seja muito bem-vindo. E eu estou gostando muito do carinho de vocês em relação a isso. Eu quero agradecer muito. O que me deixou mais feliz foi o carinho de vocês mesmo. Não havia. Eu cortei agora. Não vai ter mais estoque o 9, não. Vamos mudar o 9. Porque 9 era impressões do pai, né? Mas Bruno não vai conseguir aparecer nunca aqui. Então, porque o grau do horário sempre que está trabalhando, ele está trabalhando muito. Então, o 9 agora vai ser comprinhas e recebidos do bebê. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas pra poder a gente ir direto pra parte que eu revelo quem ganhou o sorteio, que eu sei que vocês devem estar ansiosas. Quem ganhou aquele sorteio, duvida. Então, eu vou mostrar por alto, porque depois eu vou gravar um vídeo só de comprinhas da bebê, tá? Eu quero mostrar só essas primeiras aqui, que foi a única coisa que eu comprei ainda. Quer dizer, eu comprei outras coisinhas, mas é de decoração. Olha que lindo, gente. Esse vestido, jeans, tem um lacinho aqui. Olha essa coisa de coisa fashion, mamãe. Comprei uma calça jeans, né? Porque as meninas tem que ser fashion. Ele tem uns babadinhos também, tem bolsinho e tudo, gente. Olha isso. Não é jeans de verdade, né? Aquele materialzinho imitando jeans. Um macaquinho, olha isso. Tem babadinho, tem um lacinho aqui. Macaquinho, que é esse aqui, diz que é pra pegar sol e tal. E ele vem com essa tiarinha, que é uma gatinha linda. E comprei esse vestidinho lindo, que também vem com uma carçola. Isso aqui tudo eu comprei na C&A, que foi na promoção de Dia das Crianças, que você comprava três peças e ganhava quarta, alguma coisa assim. Isso, três peças e ganhava quarta. Eu aproveitei essa promoção. Foi só isso que eu comprei por enquanto, de roupas, de tiara. Eu já fiz a louca da tiara, né? Que a garota vai... Olha, comprei várias cores de tiaras e eu vou mostrar tudo pra vocês detalhadamente depois. E comprei sapatos. Um sapatinho vermelho, um sapatinho rosa, uma espadrilha. E esse aqui que é uma meinha. Meinha, sapatinho assim, ó. Agora vamos a parte que interessa, que eu sei que tá muita gente interessada. Quem ganhou o sorteio? Quem ganhou o sorteio? É o seguinte, o sorteio, eu primeiro quero dizer que o presente não vai ser aquela coisa maravilhosa. Eu tentei comprar alguma coisa com carinho lá no Chile, que eu fui. Então eu comprei algumas coisinhas, mas como vocês viram no meu vlog, se vocês acompanharam, e eu sei que quem deixou comentário é porque acompanhou mesmo. Eu não tive tempo, a gente teve vários problemas com os passeios. E o último dia só que a gente teve pra comprar as coisas, e eu tive apenas duas horas de shopping aberto, não, uma hora de shopping aberto, pra poder eu conseguir comprar. Então eu tipo, eu comprei correndo, e eu espero que vocês entendam. Eu vou completar com mais algumas coisinhas minhas, algumas coisinhas que eu comprar aqui, no caso, né, no Brasil, pra poder ficar um pouco mais especial. Mas não é aquele presente, é apenas um mimo, uma lembrancinha, até porque é tudo no meu bolso, né, e a pessoa não tá ganhando dinheiro com isso tudo, não. Tá? Então, eu quero agradecer, primeiramente, por todo mundo que participou, por todos os comentários, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, que foi muita gente que participou. Como eu disse, quem comentasse em todos os vídeos do YouTube, e todos os vídeos do Instagram, um cada um, ia ganhar um brinde. Quem ganhou no Instagram foi a Lidia Alcântara, eu vou deixar aqui o endereço do Instagram dela pra vocês aqui embaixo. E muito obrigada e parabéns, minha linda. Só que eu queria deixar um beijo aqui também pra Ju Underline Tavares 16, que eu também vou deixar escrito aqui, que ela quase que empatou com a Lidia, só que a Ju deixou de comentar em duas fotos só, dos meses de agosto, e acabou que a Lidia ficou com o prêmio já de vez, então não precisou fazer o sorteio. Já no YouTube, empataram em sete meninas, quase oito, vou dizer aqui, empataram em sete meninas, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. No YouTube, como eu disse, teve empate entre essas sete. A Fran Rodrigues, Aline Mota, Ju Tavares, Monique Marinho, Cari Nunes, Michele Matos e Valdete Santos. E agora a gente vai fazer o sorteio aqui pra vocês verem. Eu já botei um número, sortear um número entre um e sete, e agora nós vamos sortear aqui ao vivo e a cores pra vocês. Sortear. Número dois, vamos ver quem foi. A nossa escolhida número dois vai ser a Aline Mota. Então a Aline Mota é a ganhadora do YouTube. Parabéns, Aline, muito obrigada. Eu queria mandar um beijo pra todas essas que eu falei e também pra Vânia Martins, porque a Vânia deixou de comentar em um vídeo só pra concorrer, senão seriam oito meninas, tá bom? E eu quero mandar um beijo pra todas vocês, que eu sei que vocês comentam em todos os meus vídeos, mesmo depois que acabou o VEDA, vocês continuam comentando. Então eu quero agradecer de coração o carinho de todos vocês. Se eu pudesse, se eu tivesse, eu presenteava a todas vocês de alguma forma, tá? Mas pode deixar que um dia, uma hora, eu vou ver alguma forma de agradecer e de retribuir todo esse carinho. Então muito, muito, muito obrigada, senão o vídeo vai ficar gigante. Parabéns às ganhadoras. Entre em contato comigo através deste e-mail, que vai aparecer aqui embaixo, que também tá no box de informações, que é o contato, para poder você me mandar seu endereço e eu poder mandar sua lembrancinha, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!